Olá pessoal, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a aula da nossa cifra deletiva do professor Paulo e eu juntei o máximo de lixo que eu produzo na minha casa, separei um pouco aqui para vocês entenderem como vocês vão ter que criar um material de vídeo ou em forma de cartaz ou foto explicando, dando as dicas, orientando as pessoas da importância da separação do lixo reciclado dentro de casa lembrando que o lixo orgânico tem que ser separado na lata de lixo da cozinha ou também o lixo do banheiro entra nessa parte porque é papel usado, sujo entra na parte de lixo orgânico e aqui são os materiais que vão para reciclagem que vão ser recolhidos por pessoas que vendem esse material para reutilização dos materiais então a gente tem aqui dividido eu consegui juntar três categorias aqui de lixo, de material reciclado os plásticos, as latas e os papéis papelantes o que acontece? quando você vai fazer essa divisão da sua casa lembrando que é importante passar água nos materiais que vão ser reciclados então se você está na sua casa você usou leite, acabou a caixinha do leite ela entra dentro da parte de papelão então passa uma aguinha, não precisa abrir, lavar, se quiser é o ideal lavar com água de sabão mas pelo menos enxaguar, tirar o resíduo do leite da caixinha isso é importante então vamos, já que a gente está falando do papel aqui o que eu tenho das categorias de papel que eu consegui juntar? caixinha de pasta de dente, sabonete caixinha de leite, creme de leite, caixinha de chocolate tudo isso entra na categoria aqui do papelão o papelão do papel toalha a bandejinha de ovo a bandeja de ovo tem a parte de papel vou deixar aqui e a parte plástica que vem cobrindo os ovos então eu vou ter que descartar no plástico importante as coisas de plástico às vezes tem algumas embalagens que vem em plástico e outra coisa junto por exemplo, o desodorante aerosol essa linha de plástico isso aqui vocês podem separar a parte de plástico para jogar junto com esses materiais de plástico e a parte do metal você deixa junto com a matinha de refrigerante de cerveja, matinha de suco e os plásticos, o que a gente tem de plástico aqui? a gente tem embalagens que cobram as outras embalagens certo? tudo isso é plástico a embalagem do papel de leite a pasta de dente quando acaba a minha pasta aqui é inteira de plástico inclusive a tampinha os papeizinhos de sachê de suco de tempero também entra tudo plástico papelzinho de saquinho de bala tudo plástico refil nesse caso refil de sabão líquido embalagem de pão e mais garrasfinhas pets de água, de refrigerante de suco embalagem de desinfetante potinho de requeijão de margarina se for às vezes tem requeijão que vem a parte de vidro e a tampinha de metal então tem que separar o vidro do metal também não é o caso aqui o meu potinho de requeijão era todo de plástico inclusive a tampa e ó eu lavei o potinho né pra tirar o resíduo que alguém vai pegar pra reciclar e também ó potinho de danone iogurte no meu caso aqui é o como fala? e a putinho é gente nesse caso aqui a gente tem uma tomada velha minha que estragou daí a parte essa aqui é interessante dividir a parte de plástico pra um lado e a parte de metal resíduo para o outro tá esse é um exemplo também que deve ser separado aberto aqui e separar as partes aqui é a carcaça só de plástico aqui o meu marido já tinha desmontado isso aqui tirou a parte de dentro ficou só a carcaça tá ah não tem aqui ainda um pedaço só de metal essa parte de metal eu tenho que separar pra jogar fora com a latinha de refri ou de cerveja junto com aerosol então eu vou descartar a carcaça plástica junto com os materiais de plástico então de metal não tinha muita coisa o que ficou então aqui da minha casa é a latinha de odorante a latinha de cerveja e quebrou um como é que fala? um zíper da mochila do meu marido então vai pra lixo também aqui a gente tem a parte de dentro da tomada que arrebentou da extensão tira a parte de metal pra jogar com esses metais aqui na hora então de separar vamos pegar o saco no meu caso aqui os metais são menores eu vou pôr no saquinho menor já deixando mais fácil pra moça que faça aqui em casa levar então esse é o saquinho de metal gente é legal também descrever ou pôr um bilhetinho no saco fica mais fácil pra quem vai pegar pra evitar que rasgue o lixo orgânico na frente da sua casa no meu caso aqui eu tenho separado eu moro no condomínio de prédio então tem um lugar um quartinho que você joga só o lixo orgânico e o outro quartinho só o lixo reciclado mas é importante a separação dos tipos de materiais reciclados que vai lá no quartinho vou pegar o outro saquinho vou pôr os meus papelão então tudo que é de papel vai junto num saco só não misture o outro material tá também é importante pôr um bilhetinho aqui que só tem papel nesse saco e o outro saco peguei um saco maior né que eu tinha mais lixo de plástico e vou jogar essas embalagens plásticas tudo num sacão só tudo que é de plástico vem para o saco só então assim eu faço a separação do lixo reciclado na minha casa eu tomo esse cuidado de separar por categoria pessoal então aqui né só para relembrar qual a dica que eu professora Júlia dou para vocês quando separar então os saquinhos por um tipo de material reciclado seria importante pôr um lembrete eu peguei um pedacinho de papel uma canetinha e colei com durex aqui certo no meu caso esse saco maior ficou plástico certo nesse aqui ficou papéis e nesse menorzinho que eu não tinha muito resíduo de metal ficou os metais então é importante vocês quando separarem colocar se eu não existem locais né em países que o lixo as pessoas colocam no saco da cor de acordo das normas de reciclagem na minha casa eu não tinha o saco de cada cor de acordo da reciclagem provavelmente também não tem em casa mas vocês podem pôr um bilhetinho outra coisa a moça que passa aqui né onde eu moro pra pegar o material reciclado ela passa duas vezes por semana ela combinou com o zelador do prédio aqui segunda e terça ela passa de manhã cedinho já a partir das oito só que daí o lixo aqui comum que é o o lixo da coleta seletiva né a coleta de talbatec que são os lixeiros lá os garis do caminhão eles passam segunda, quarta e sexta no período da noite depois das oito da noite que passa na minha casa então são os dias que eu tiro o lixo para poder já não ficar o resíduo dentro da minha casa e também não ficar acumulando lá no quartinho onde a gente deposita o lixo até o dia da coleta e outra coisa gente é importante ter essa consciência e vocês conseguirem passar para a casa de vocês essa noção passar para a família passar para o irmão mais novo para os colegas que vocês fazem na coleta seletiva já de dentro de casa facilitando o trabalho do coletor que vem buscar na sua casa espero pessoal que vocês tenham entendido direitinho aí qual vai ser o material da eletiva que vocês vão criar para a culminância a gente está pensando nisso eu e o professor Paulo a gente está propondo essa atividade de coleta seletiva para vocês para vocês apresentarem no dia da culminância então vocês podem fazer em grupo pode fazer vídeos assim como eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês pode tirar várias fotinhas explicando a sequência pode então montar tipo um post uma postagem de sequência de fotos explicando qual é a separação como que vocês fazem na sua casa dando dica para quem vai fazer ou quem quiser pode fazer em cartazes colando desenhos colando informações como fazer essa coleta seletiva de dentro de casa para a coleta que vem pegar na sua casa o pessoal do caminhão e também a pessoa que leva o lixo reciclado combinado pessoal? beijinho dúvidas me chama no atzado do caminhão do caminhão e aí Tchau.